Tente não rir. Se você rir, tem que comentar. E aí, guarda o teu celular que vem um marginal ali, vê-se. Ah, não, não se preocupe não, é meu ex-namorado. Acabou de sair da cadeia, mas eu já avisei que eu tô com você. Esse 10% aqui, ó, é do garçom, senhor. Não comiu garçom? Não comeu porque não quis, porque ele tava aí. Galera, a gente resolveu mudar de vida. É o nosso primeiro dia vendendo docinho na rua. Pra cima, bora. Bora. Comemos toda a mercadoria. Tu não acha que a gente tá indo rápido demais, não? Que rápido o quê, rapaz? Deixa eu te mostrar a minha família. Esse aqui é meu irmão, esse aqui é meu pai e esse aqui é minha avó. O que é, comate, que tu quer comer o pivete? A avó já fumou cigarro? Eu não, sai fora. Verde lá. Manda um calvo. Por que você não vai embora de vez? Por quê? O dia com dos dragos perder pra espinho vai virar a mochilinha pra dar refletida. Pra prender os bodes só se for parar. Vou no desacerto acabar com... Dois, três... Vai, filhão! Car... O que é difícil? O que é difícil? Cara, Carol, eu não preciso da ajuda de ninguém. Certeza que sua câmera é ruim? Ou você não limpou ela ainda? Show. Ah, gente, agora é isso aqui, ó. Alguém sabe por que a mulher se casa de branco? Ela não sabe. Ou a gente burra, né? A mulher se casa de branco pra combinar com fogão e com a geladeira. Eu quero ser milionário, gastar meu dinheiro, o que que eu quiser, ter uma quenga só pra mim e dar um cartão ilimitado pra ela. Tá bom, né? E você? Uai, eu queria ser médica, mas agora eu quero ser quenga do João. Tipo de mulher ideal? Você. Baixinha, cabelo liso e usar óculos. Ali, ó. É registrado, né? Não, é meu namorado. Eita, é? Seja bem-vindo, irmão. Oxi. Rapaz, isso daqui tá errado, bicho, ó. Uma criança, porra, trabalhando, só quem desce, ó. Pegando peso, ó. Uma criança. Isso tá errado. Eu sou gamer. E é claro que eu prefiro ficar em casa jogando do que sair pra dar rolê. Eu sou gamer. 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 Presta atenção. Ó, não, não coloca ainda. Vem aqui. Olha aqui. O sutiã da mina. Crópedes. Ó, esse bagulho aqui, ó. Crópedes. Aí eu falei, vida, presta atenção. Coloca uma blusa de frio, pelo amor de Deus, que vai esfriar hoje. Tá bom, amor. Não sei o quê. Coloca a blusa, Giovana. Coloca a blusa. Coloca a blusa, Giovana. Coloca a blusa. A desgreta da blusa também, né? Crópedes. Boa tarde. Boa tarde. Gisele, né? Isso. Rapaz, cheirosa, ó. Obrigada. Que mulher cheirosa. Tá indo ver o namorado, né? Não, sou solteira. Tô indo ali salvar uma amiga. Vou até mandar um abraço. Como é que pode uma mulher linda dessa ser solteira? Acontece. Acontece, é verdade. Talvez você não encontrou o seu Uber encantado. Engraçado você. Tô chegando. Tô em um carro laranja. Oi, amiga. Oi, amiga. Oi, amiga. Você pegou o Uber com o meu namorado. Oi, amor. Oi, vida. Eu sou um homem de uma mulher só. Tá aí a farinha boa. Bate mais um pouquinho que eu tô tremendo de fome. Você come por aqui, ó. Obrigado. É verdade. Dá água, dá água. Pega água pra ela aí. Pega água pra ela. Pega água pra ela. Pega água pra ela. Aproveita que essa aí é a última peça e vende rápido, viu? Que pena, eu queria comprar duas unidades. Ah, essa aí é a rosa, né? Não, essa aí tem mais unidades. Ah, tem, né? Tem mais que duas? Tem, tem muitas. E, ó, você levando essas duas unidades, eu consigo fazer 10% de desconto à vista. À vista tem desconto? Tem. Ah, então volta aqui amanhã, que é o dia que eu recebo. Eu já ia comprar no cartão de crédito e ia perder o desconto, ó. Você vai levar essa merda assim, ó. Eu pago. Igual que o senhor Ronaldo. Porra da hora, se liga. Igual nem mais, igual nem mais. Ué? Não tentei! Bebeira que está secando, Carol. Ah, Carol, você não fez isso não, Carol. Eita, mãe, tem um casal brigando ali. Carol, para com isso, eu não gosto de fofoca. Deixa eu ir pra mim ouvir em paz. Ué, mãe, como assim? Não, volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Que porra é essa, meu irmão? Vem cá. Vem cá. Tô pegando a piscina. Que coisa mais preciosa a piscina dele. Olha só, que coisa mais bonitinha. Tá pensando nesses dias? Será que eu tenho no TDAH? Querida, você não tem TDAH. Ó, ó o que eu te falo. Só como um dia tu comprou um iPhone em 15 morando na rua? Trate a boca, meu iPhone é meu. O que tu quer tá mole, pô? Não, não! Socorro! Trap, trap, trap! Não, não, tudo bem, tudo bem. O que fez com a princesa? Shhh, burro, sou eu, a princesa. Uhum. Sou eu? Neste corpo. Oh, meu Deus, você comeu a princesa! Eita desgraça. Que fui eu, mãe? Fui nada, não. Sem tem plana de saúde. Só pelo sujo. Oi, gatinha, quer ficar comigo não? A gente sai e toma um açaí, como um lanche. Depois tu me dá o chavinho. Quero, com certeza, bora. Como assim, tu quer? Sim. Oxe, não teve humilhação, não teve nada, não me chamou de bubu. Ah, quero não, quero não, foi muito fácil. Oxe, sai fora, já quero me dar o chavinho, deixa o cheito em face, dá uma hora de mal, segue, desconfia. Ei pai, recebe bate, recebe bate. Ó o salário, Gordinho, ó o salário, Gordinho. Recebe bate, Gordinho. Recebe... Que... Que que é isso, senhor? Você chutando um curral arrombado? Tomara de nada, senhor. Recebe bate, recebe. Ô, senhor Duarte, você tá vendo esse galão branco do lado do pulverizador aí? É glifosata, hein? Não é porque eu sou nóia que eu não tenho meu lado empreendedor, tá ligado? Porque às vezes eu vejo oportunidade onde ninguém tá vendo, tá ligado? Por exemplo, data comemorativa. Data comemorativa é a melhor coisa pra você ganhar dinheiro. Você pega o Natal que faz frio, porra, vende casaco. Pega a Páscoa, vende chocolate. Carnaval perfeito pra vender drogas. Então quer dizer que o senhor mora na rua tem 15 anos, né? Eu tenho 15 anos que eu moro na rua, 10 anos de cadeia, uma coisinha acusar, uma coisinha aqui. É, mas é assim mesmo, a vida é injusta com as pessoas. Exatamente. Mas o que que o senhor fala aí pra sobreviver? Eu robo um relógiozinho aqui, um relógiozinho acusar. celular, nada demais, telefone, essas coisas, porque o mundo é injusto. É, é injusto. A senhora não concorda comigo, minha tia? Concordo. Pois é assim mesmo, minha tia. Tem que concordar com as pessoas, que as pessoas julgam muito. É, julgam, julgam demais, pelas aparências. Exatamente. Não é? Eu fico passada com essas coisas. Nunca namore uma mulher chamada Vitória, pois a história diz, hoje a vitória é sua, amanhã será de todos. Gente, o que é isso? Parece um fogo, uma cobra, um negócio. É uma cobra. É aquelas cobras. É uma cobra, Série. Meu Deus. E a prova de como eu enxergo tão bem. Ai, eu pensava que era uma cobra. Oi, quanto tempo. Oi, menina, quanto tempo, moça. Nossa, tá diferente, você tá feliz, sua aparência. Ah, eu saí da igreja. Ainda bem, né? Eu já falei tanto pra você sair, tá só desperdiçando sua vida lá. Você tá falando o que, ô Dalila? Eu tô feliz assim porque eu saí da igreja. Eu acabei de sair do culto, o fogo desceu e foi uma benção. Eita, glória, o som da festa vai subir. Se açaí tem gosto de terra, eu sou uma minhoca. Hoje eu marquei uma entrevista fake com meu pai. Eu falei que queriam entrevistar ele pra falar sobre Copacabana, Rio de Janeiro. Só que o que ele não sabe é que durante a entrevista vai passar o nosso piloto Alex com esse avião aqui carregando uma faixa de apoio ao Tião do Gás. Só um instantinho, seu Zé, desculpa interromper. É porque eu vou aproveitar que tá passando agora aqui a faixa, a propaganda do candidato a vereador que o senhor tá apoiando, né? Eu queria que o senhor falasse aqui pra gente se o Tião do Gás realmente é o vereador que vai melhorar a estrutura que ele colocava. Só explica aqui do Tião do Gás. Então, o Tião do Gás, ele é um vereador, né, que o pai, a gente tá apoiando. Porra, mas cara, não dá pra entender um porra da minha cara ali, cara. Com problema, pai, vamos falar do... O problema! O entrevistador aí, desculpa, desculpa. Fala pra câmera. Eu vou, olha só, continua, por favor. Deixa eu falar uma coisa pra você e fica pra todo mundo saber. Eu não apoio porra de ninguém. Não tem nada com isso não, pai. Ali não tem nada com isso. Não interessa, eu não apoio nenhum vereador, porra nenhum. Eu vou fazer uma operação na perna, vou juntar as duas, porque eu quero virar sereia e vou mudar meu nome pra Ariel. Meu Deus, que palhaçada é essa? E em um desses dias, eu fui caçar um pokémon lá no meio do mato e eu engravidei do pokémon. Você é louca, meu? Não, não sou louca. E aí, por exemplo, foi isso lá que a gente não se fala, né? Bom, então, eu fui modido pro morcego, eu sou o Batman, eu vou te largar pra salvar o mundo. Você é o quê? Eu sou o Batman. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Eu quero que o nome dele seja Pikachu. Você pede Uber pra nós, hein, seu Eduardo? Eu vou pedindo aqui, então. Seu Eduardo? Eu mesmo. Senhor Han? Han, não. Aí eu calmo. O senhor Han, você não tem uma água aí, não? Tem. E gelada ainda, hein? Rapaz, e música vocês têm? Uai, eu tô ajudando a divulgar uns amigos meus, lançou uma música nova esses dias. Moço, tem horas. Eu namoro o perverso. Aqui, ó. Esse recado vai pra você também. Não escuta não. Deixa de ser besta, mulher. Não, não precisa ver se não, não precisa ver se não. Deixa com ele. Mas ela é muito besta. Ela não tá rindo, não, que esse fome não presta, não. Olha aí pra ele. É esse que tu quer pra tua vida? Não vou falar mais nada pra ele. É melhor falar com a porta, mulher, do que falar com essa mulher que ela não escuta, não. Essa bestada véia. Olha lá. Esse aí vai ser curto. Deixa eu te contar com ele. Tu é curto, bicho curto. Tu é curto. Deixa ele que ele vai descobrir, mulher. Com a hora dessa. Eu já consigo avisar, já. Mas ele é besta. Não. Não. Presta atenção, meu. Como que você fez isso? É, mano. Você acha que você tá preparado pra começar a dirigir? Você é louco? Já tô dirigindo uma semana de carteira já, pai. Você é louco? Esse dia eu devia me subir na escolinha. Devei minha mãe no serviço. Aqui é longe de casa, hein? Esse dia até minha mãe chamou pra ir na casa dela, mano. É 20 minutos de viagem, mas fui de segundinha, de boinha, tá ligado? Mano, eu me inspiro muito na Norton Senna, mano. Eu acho que o Uber, pelo menos, eu posso estar fazendo. Opa. Opa, tranquilo. De boa. É, eu fiquei sabendo teu vizinho novo. Comentei todo mundo aqui, não conhecia você, escutei o som do reggae tocando aqui hoje. É, é eu mesmo. É, você curte uns reggae, pá, né? Durto. É, mano, já que você curte uns reggae, eu quero falar um bagulho mais particular aqui. Você que os vizinhos aqui, tudo cara de evangélico, pá. Deixa eu falar, vizinho, você sabe de onde que vende ter uma lojinha aqui, pá? Não vejo você em casa, pá. Não, trabalho muito de noite. Você é enfermeiro? Não, sou polícia mesmo. Mas qual era a dúvida mesmo? Pizzeria, irmão. É, onde que tem uma pizzaria boa, né? Falando assim. Aham. Eu vou chegar lá, eu acho que eu... Ah, beleza, vai lá. Eu achei a coisa mais linda, o cachorrinho de roupa. Tudo bem, ela? E tô falando de você. Ah, peraí. Eu posso pagar o almoço de vocês? Pode. Mas eu não vou. Teve uma vez que a gente veio aqui, comprar um pão de queijo. Eu comecei a cagar água, menina. Mas eu caguei água. Mas eu caguei muita água. O que você vai fazer a respeito? Desembucha, minha filha. Vocês são aquela dupla de víboras cascavéis nojentas que ficam falando da vida dos outros no trabalho, certo? Senhorita Marocas, a senhora faz tudo, né? Vem no shopping, se diverte. Tu é igual a Barbie, mil e uma profissões. É, também. Você gostou dos modelos? Sim, tô dando uma olhada. Mas a regra é clara, só é pra olhar os modelos quando tiver dinheiro pra comprar. Sabe esses caras explosivos? Na hora que a mulher vai falar, ele já cresce todo. Qual que é a sua opinião? Ai, já falou demais. Destruindo a infância de uma criança. Alice, você quer ver pra Pig? Olha ali. Que é, caralho? Pode gravar. Vocês acreditam que, tipo, quando o gato olha fixo, assim, pra alguma coisa, quer dizer que tem alguma coisa a ver com o espírito ou sei lá? Porque, meu, eles já estão há um bom tempo, assim. Estão, tipo, misericórdia. Quatro nomes de fruta com a letra L. Quatro nomes de fruta com a letra L? É, quero ver que isso é bom mesmo, misericórdia. Limão. É prazer em cheiro, né? Limão, laranja. Capa aí. Capa aí. Laranja, lima, limão e linguiça, caralho. E linguiça fruta? Pega aqui que sai caldo. Galera, todo mundo pergunta, né? Como que a gente faz pra ter um relacionamento tão saudável e duradouro? Ah, mas o Gabriel é muito fácil, ele é maravilhoso, ele entende tudo, ele é incrível. Cara, você tem que ficar atento aos detalhes, dizer um eu te amo, cuidado com a perninha aí, viu, meu amor, tá? Galera, eu só tenho três segundos, não casem, não mexam com isso. Elas controlam tudo, você perde a sua vida social, sua vida vira uma merda. E numa discussão, você tá totalmente fodido se você discordar. Então é assim que a gente faz, né? Pra ter um relacionamento saudável, meu amor. Te amo. Eduardo e Raul, como a diabo, o sol tem dois milhões de anos, sendo que ele nasceu hoje de manhã. Sou, e como a diabo, quando eu boto a senha do meu cartão na maquininha errada, diz que eu errei. Se só eu sei a minha senha. E como a diabo, que o amor é cego, se existe amor à primeira vista. Olha, eu vou encabular vocês. Como a diabo, o Bob Esponja é o ator principal, sendo que o Patrick é a estrela. Vai meia, né? Sou, e como a diabo, tiraram o Google, sem ter o Google pra pesquisar. Você quer que eu seja madrinha do seu casamento? Sim. Mas eu não posso ser, porque eu sou uma Power Rangers. Ser o quê? Pode revelar o segredo até pra sua esposa. Elizabeth, o negócio é o seguinte, meu segredo é que eu te traio com uma alma. Você é louco. Com uma assombração, com... Você é louco. Com uma entidade. Como é que é? Como é que é? Traio ela com uma alma, com uma entidade, com uma mulher. Piazada, veio uma bala pra minha avó. Olha o jeito que tá, velho. Bateu, bateu, bateu. Capô, velho. Tu é isso aí, Pablo? Mano, mas qual Pablo tu é? Conheço o Vital e o Duarrocha. Os teus não me conhecem? Você trabalha com Farinha? Meu avô lá em Marini também, pô. Nem por isso que eu tô pagando de doido pros outros aqui. Pagando? Eu posso pagar tudo. Eu tenho muita plata. Mas e aí, mano? Qual é a tua questão, sotaque aí? Eu sou Pablo de Colômbia. E eu sou o Patrick da Compensa, mano. E aí? Calma, senhor. Já estou procurando Farinha da Buena. Tu se lascou então, porque tá caro pra caramba. A mais em conta tá da baguda. Baguda eres tu, erro de puta. E aí, mano? Tá doido aí? Vem lá da Colômbia pra xingar a mamãe. Calma, cabrão. Queres uma coquinha? Que eu pago. Aí sim, mano. A coquinha eu vou. Só negócio de beber refrigerante. Tem que vir pra empaladinho, né? É preto, não quero não. Cadê a proteção? Poxa, é lógico que eu trouxe, né? Proteção! Eu não tava com isso. Seu cheiro. Qual é teu nome? Diogo. Mano, fala a verdade. Sei que tu na balinha tu raja. Dá pra tirar uns 5 mil aqui na bala? Vai tomar no teu. Vou pedir em casamento agora. Finalmente tome coragem. Eu vou pedir em casamento agora. Qual foi? Tá me traindo? Desculpa. Qual foi? Desculpa, minha desculpa. Eu te pedi em casamento, Jefferson. Sim, aconteceu. Sei lá. Você tá beijando com a garota? Você tá filmando aqui? Eu não sei. Eu morro de mulher. Eu tô me descobrindo. Não sei aí, Jefferson. Já é de manhã agora e você não dormiu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Amanhã tem compromisso e você ainda dormiu. E eu que trolei meu pai com esse copo fake e ele molhou minha mãe. Olha o presente que eu trouxe. Colocando água de verdade cake. Vai comer, vai comer, vai comer, vai comer a mãe. Vai comer a mãe. Vai comer a mãe. Tá ligado, parceiro. Nossa, sucinho. Crendoso. Vai. Olha os botinhas. Você não é braba mesmo, só faz um videozinho pra mim. Só me posta nas redes sociais. Gente, minha mãe falou pra eu tirar o pijão e botar uma roupa aqui. Hoje a gente vai comer alcatra. Psiquiatra, Ana. Psiquiatra. Mas por que psiquiatra? Você tá falando com seu avô faz cinco dias. Seu pai, Nelly, qual que é o problema? Ele morreu há cinco anos. Mas não fala assim com o avô. Sim, Branca. Telefone, senhora. Obrigada. Alô? Oi, usurpadora. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Bracho. Ei, então. Você está viva. Não esperava o meu telefonema, não é? Tão cedo, não. Ainda não acabou o prazo. Pretende voltar logo? Onde a senhora está? Não interessa. E quando vem? Provavelmente logo. Mas quando? Eu aviso. Então, pra que me ligou agora? Pra avisar que provavelmente vão chegar pra você os extratos das despesas dos cartões de crédito. Pague-as imediatamente. Pagar? Claro, imbecil. Por acaso não aprendeu a assinar como eu? Mas tenha... muito cuidado para não dar uma desperta e me roubar. Porque ponho você na cadeia num minuto. As coisas aqui estão... Pouco me interessa como estão. É seu esse problema. E não tenho mais nada pra falar.